MÚSICA E é do artilheiro no campeonato do Potiguar é de Léo Bahia, camisa número 9 E é do artilheiro no campeonato do Potiguar é de Léo Bahia, camisa número 9 Foi aí que aos 39 minutos Natan cruzou e Léo Bahia encaixou na rede Fazendo 1 a 0 do Alecrim Bruno Dias não segurou, mas pro azar dele Léo Bahia tava bem pertinho pra empatar a partida MÚSICA 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 GOOOOOOOL GOOOOOOOL MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL